Mônica Freire, eu tô com um convidado especial, claro, você vai me dizer, porque vem lá da Iluminari e a gente já sabe, né? Coisa boa. É, quando a gente faz inclusive uma make como essa que eu tô fazendo aqui com a Mili, a nossa pele fica mais maravilhosa, não é só por a make, mas tem que tá até com uma harmonização bacana, um sorriso bacana. E quando a gente fala, né doutora, do sorriso bacana, envolve desde pessoas que precisam fazer de uma prótese dentária, um implante dentário, ou a própria faceta, ou a harmonização em si, que também é um dos procedimentos que a gente encontra na clínica. E por aí vai, mas hoje o nosso tema é pra lá de especial, né doutora? Sim. Seja bem-vinda mais uma vez, né? Obrigada. O sorriso é a moldura do rosto, né gente? É verdade. Não tem como. Sem um sorriso em dias, a pessoa pode estar mais bonita, mais arrumada, mas na hora que sorrir falta alguma coisa, né? Então, a gente veio falar um pouco hoje sobre prótese, né? Sobre prótese removível, que apesar dos implantes serem a tecnologia mais moderna que a gente tem hoje pra repodentes, ainda tem alguns casos de alguns pacientes que não podem fazer implante porque tem um comprometimento sistêmico, tem algum problema de saúde, tem aqueles que tem pânico de dentista. Ai, nossa! Olha, então pra tocar nesse assunto, vamos chamar a nossa vinheta, né? Isso aí tá na tela a vinheta. Saúde e vida. Saúde e vida. Outrecimento. Instituto Iluminária. Realizando sonhos através de sorrisos. Olha, de prótese eu entendo não por usar, mas por ter pais idosos, né? E eu acho que antigamente, a cultura de antigamente, as pessoas usavam mais a prótese e muito cedo, né? Por conta de quê? A pessoa tem uma perda total dos dentes? O que que acontecia muito antigamente? Primeiro, o acesso era muito mais difícil, né? A gente sabe que o acesso ao dentista há muitos anos atrás não era fácil, não era barato. Às vezes só tinha que ir na capital, as pessoas não tinham condição de se deslocar, então o acesso era mais difícil. Outra coisa que acontece, os pacientes às vezes tinham o dente torto e não tinha acesso ao aparelho, né? É uma coisa bem recente. Então, alguns pacientes arrancavam todos os dentes pra colocar pra outros e pra ficar com os dentes bonitos. Ah, mas era meio mais rápido, né? Mais fácil. Sim, eu tenho uma paciente que ela me conta que o presente de aniversário dela é de 15 anos, foi arrancar todos os dentes e colocar uma prótese. Era o auge. Há 40, 50 anos atrás, as pessoas arrancaram os dentes pra colocar a prótese, era chique. Isso faz mal? Porque eu confesso que já passou pela minha cabeça, é porque você usa o aparelho. Porque a gente fica com raiva, né? É, vai logo tudo, né? Vai, gente, faz muito mal, porque o que é que acontece? O suporte do rosto da gente é feito pelo osso, que é protegido pelos dentes. Quando a gente vai perdendo os dentes, a gente vai tendo uma perda óssea. É tanto que é comum a gente ver aqueles pacientes idosos que são desdentados, que não têm mais dente, que eles têm isso aqui bem profundo. Eles têm o queixinho bem pra dentro, eles têm... Então a perda óssea, ela vai acarretando também uma perda de estrutura do rosto. E dá aquele problema que às vezes a gente dorme, é o brutismo, né? O ATM, né? Essa pessoa não tem dente, a mandíbula, ela tende a se deslocar pra uma posição incorreta, então vai dando desgaste aqui na articulação. Então são vários problemas que a perda precoce dos dentes causa. A gente tá vendo aí algumas imagens dos sorrisos, né? Antes e depois são casos de pacientes aí do Instituto Luminari, né? E a gente vê uma diferença, uma transformação bem melhor. Em prótese, né? Olha a diferença no... Olha essa senhora. Olha a diferença na quantidade de suporte aqui do rosto dela, como melhora, né? Olha só. Rédio Venezes deixa a pessoa mais confortável pra estar no seu dia a dia, né? Outra pessoa, realmente, ó. E aí como é que a gente pode fazer para o primeiro caso? Tem um telespectador querendo fazer uma anamnese, analisar como é que tá aí e precisa pagar já por essa consulta? Pode fazer uma consulta aí, ligar, agendar sem compromisso pra poder avaliar o que pode ser feito, doutora? Não, vocês podem estar entrando em contato com as meninas, né? As meninas estão prontamente lá no WhatsApp o tempo inteiro pra responder vocês ou por ligação. Tem gente que não gosta de WhatsApp pra poder marcar esse primeiro encontro com a gente, pra gente poder passar pra vocês o que vocês precisam fazer, né? É isso aí. Então, qualquer dúvida, pode entrar no link aí na bio do Instagram, nas redes sociais do Instituto Luminari. Queremos lhe agradecer mais uma vez pela presença e pelos estabelecimentos. E além do tratamento que a gente tem, tem os ortodônticos também, você já falou aqui também sobre crianças e muito mais, né? É, a gente tem todas as especialidades prontas, todo mundo pronto lá pra receber vocês, pra fazer desde a harmonização, a parte de cuidado corporal com a fisioterapeuta, com a Carol, essa parte de prótese, parte de implante, tudo que vocês precisarem lá tá completinho pra receber vocês. Bom, queremos agradecer. E esse foi o Instituto Luminari trazendo pra gente mais uma vez dicas especiais pra solucionar a nossa vida, né? Nosso sorriso, nossa face. Obrigada, doutora, e até a próxima semana. Um prazer.